O presidente de Cuba afirmou que o país prefere desaparecer em vez de aceitar o que chamou de chantagem dos Estados Unidos e da Europa em relação aos direitos humanos na ilha. Raul Castro acusou a mídia internacional de manipular a opinião pública ao apoiar greves de fome de criminosos comuns. Durante o discurso no Congresso da Juventude Comunista em Havana, o líder cubano prometeu que vai defender a ilha a qualquer custo. Raul Castro declarou que não cede à pressão internacional de nenhum país ou grupo de nações. Ele acusou a União Europeia e os Estados Unidos de estarem por trás de uma campanha que tenta desacreditar o governo cubano. O presidente afirmou que o ativista Orlando Zapata, que morreu em fevereiro depois de uma longa greve de fome, estava na prisão por 14 crimes comuns. Raul Castro garantiu ainda que o jornalista Guilherme Farinhas, que se recusa a comer desde os dias seguintes à morte de Zapata, foi parar na prisão também por crimes comuns. A Comissão Cubana de Direitos Humanos, organização considerada ilegal pelo governo da ilha, afirma que Zapata era preso político e Farinhas também é.